Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos no meu canal! Gente do céu! Eu ganhei o presente de aniversário da minha avó, da minha dindinha e da minha mãe. Gente, o melhor presente que eu já ganhei na minha vida! Ele chegou ontem, mas o meu aniversário ainda é dia 1 de outubro. Mas ele chegou ontem no nome da minha irmã. Eu vou contar a história antes. E o tripé está em cima do presente. Gente, eu vou adorar! Porque, assim, né? Vou acabar de contar a história. Ontem chegou um presente no nome da minha irmã. Minha avó chamou, né? Ele falou assim, Érica, chamou uma... Chegou um negócio pra Thalita. E aí era uma caixa grandona, né? Eu falei assim, nossa, obrigada! Pensei que era pra mim. E é pra... Estão preparados? E, ó, tem dica ali. Eu fui na cooperativa, eu comprei muitas coisas pra eu colocar. Um, três, dois, um... Um frigobar! Gente, eu tô passando mal. Gente! Um frigobar. Eu já coloquei o quê pra gelar? Eu vou mostrar tudo em detalhes. Olha, tanto que ele é super espaçoso! Eu coloquei três garrafinhas de água. Só porque a outra eu tirei porque eu cheguei... Ai, meu Deus, cadê ela? Tá aqui, ó. Eu coloquei pra gelar, né? E aqui, ó, tem essas repartições da porta. E tem no fundo e também tem congelador. Aí, gente, veio essa bandeja pra deixar debaixo do congelador. Porque, gente, a única coisa que a gente soube, né? Vê o que que é. Forminha de ovo. E o mais legal. Forminha de gelo, gente. É forma de gelo. E tem um congelador. Eu até agora tô pirando, ó. Pirando. E agora eu vou começar a enfeitar. Enfeitar, não. Gente, eu comprei tanta coisa que vocês não têm ideia. E eu vou mostrar tudo pra vocês que eu comprei. Vou deixar as coisas aqui na geladeira. Gente, eu tô super feliz. Mas muito feliz mesmo. Esse vídeo. Nem que eu esteja aqui arrumando ele em 30 pedaços. Mas eu vou arrumar ele. Ó, fez o borrinho. Ele tá ligado, tá? Eu vou deixar assim pra vocês verem eu colocando. Ó. Eu comprei balinhas. Comprei várias bolachas. Ó. Aí vem a parte dos todinhos. Eu comprei três vitamil. E dois todinhos. Nessa coleção. Ó. A minha mãe também comprou pra minha irmã algumas coisas. Ela lactose porque ela, né, tem um negócio aí. Não pode tomar. Também comprei caixinha de coca. Ó. Vou colocar quatro pra gelar. Aí os outros não precisam eu colocar. Tem mais um vitamil. Aqui, ó. Quatro, tá? Também comprei essa fruta. Que é a ameixa. Também comprei, gente, ó. Esses iorgutes de tubinho, assim. Também comprei mais desses iorgutes aqui, ó. E tem mais dois. Mais um, quer dizer. Mais um iorgute. Aqui. Aí também comprei desse iorgute de lactose, pra minha irmã. Também comprei esse pudim. E aqui. Nossa, tem muita coisa assim, gente. Acho que nem vai acabar tudo aqui. Aí eu também comprei esse suquinho de maracujá, não. Caju. Ó, comprei quatro deles. Também comprei três. Água de coco. E pra colocar uma roda, né, só. Porque aqui, gente, ó. Eu também comprei nesse caot. Ó, ó. Toddy, né, nesse caot. E algumas coisas de zin, mas não dão pro negócio. Ah, e eu também comprei muita bolacha. Mas esse bolacha eu vou deixar lá embaixo. Comprei esse bolacha integral, pra minha irmã. Comprei esse pit stop pra mim. Comprei essa aqui pra mim, de prestígio. Também comprei essa aqui. Tem mais uma? Não, não tem. Também tem essa aqui. Então, é tudo isso aqui que eu vou colocar na minha geladeira, se couber. Então, se vocês gostarem, se vocês quiserem que eu faça algum vídeo com o meu frigobar. Tá muito tempo aberto. Se vocês quiserem que eu faça algum tipo de vídeo com ele, deixe aqui nos comentários. Mas também, gente, não se esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal. Beleza? Agora vamos pro vídeo, né? Finalmente. Pronto. Agora, nós vamos colocar tudo. Como eu disse, não vai caber, gente, tudo isso aqui, ó, no frigobar. Então, eu vou colocar apenas algumas coisas. Coisas que eu mais vou tomar, né? As coquinhas. Ó, vamos abrir o frigobar. Aí eu já vou colocando, tá? Vamos lá. As coquinhas. Não vai dar pra fechar aqui, ó. É, que não vai dar pra fechar. Eu vou deixar só essas duas garrafas de água. Estão aqui que eu vou deixar. Agora, aqui, eu vou colocar as coquinhas. Aqui, ficou as cocas, né? Eu coloquei quatro coquinhas. Aí, eu vou precisar de alguma coisa pra focar aqui. Aí, foi. Deixa eu abrir mais. Pra vocês poderem ver. Aí, agora, nessa... Desculpem o som. Aí, nessa partezinha aqui, eu tô pensando que eu vou colocar os Yorbut. Porque dá pra apertar eles bastante, entendeu? Tá bom. E ainda pra colocar. Agora, mais dois, que é os de morango. Aí, ó. Então, ó. Por enquanto, ficou assim. Eu usei o Yorbut. E o negocinho. Aí, agora, vai chegar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra colocar aqui. Ficado. É melhor não forçar, né, gente? É melhor não forçar. Agora, vamos pra essa parte daqui. E eu tô ligado. Detalhe. Tá ligado. Deixa eu arrumar. Isso aqui, pra poder focar lá. Entendeu? Foquinha aqui. E essa parte aqui, gente, tá? É um congelador. Essa parte aqui, que tá com forminha de gelo. Mas eu não vou colocar nada em congelada. É, vamos colocar colocando... Vamos começar colocando... Vamos começar colocando... Estoladinhos. Também vou colocar essas águas de coco. Que a gente vai tomar mais em breve. Então, né? Água de coco. Também tem esses suquinhos de maracujá. Tô pensando que eu vou colocar só... Esqueci meu. Ah, mas eu vou colocando aqui... Acho que essas aqui vão gelar mais, porque elas estão mais perto do congelador. E aqui, eu já tô fazendo aqui as casquinhas de gelo. Pois é. Acho que foi gelar mais rápido. Mas tudo bem. Não tem problema. Como é disso, eu não vou colocar tudo na geladeira, né? Porque senão... Só Deus. Não. Os vitaminais. O que mais? As coisinhas da Thalita. Zero lactose. Thalita é minha irmã, tá, gente? Um beijo, irmã Tiago. Colocando assim, as coisinhas. Espero que fique bem lindo. Tô ficando super cheio. Não tem aonde mais colocar as coisas. Olha. Tá lindo. Tô ficando apaixonada. Aí aqui, ó. Tá vendo que tem esses... Esse negocinho aqui, ó. Vou colocar debaixo do congelador. Ah, também vou colocar, gente, ó. Mas esses dois. Como tem muito espaço aqui, eu vou colocar. Vou colocar. Vou colocar. Aí eu também vou colocar os pudins. Aqui embaixo. Ameixa. Aqui é a fruta. Ah, gente. Eu gostei. Ficou lindo. Porque agora, gente, ó. As outras coisas. Sobrou só as bolachas. A mini balinha que eu vou ir comendo. Porque eu vou dar pro meu pai. Então, ó. Sobrou as bolachas. O Todd. E as fumachas, né. Porque o resto, como eu disse, são coisas de higiene. Então, gente. Ficou a coisa mais linda do mundo. Agora. Vou fechar, né. E vou beber um pouquinho da água que tava ali no frigorbar. Ali tem um filtro, gente. Porque ele não é de água gelada. Ele já é ligado. Depois eu vou mostrar pra vocês. Ai, gente. Tem maçã também. Vou colocar essas maçãs pra elas ficarem bonitas. Vou colocar as maçãs aqui. Depois eu venho com um tour mais bonitinho. Pronto. Eu organizei aqui melhor. Tá do meu jeito. É porque eu só coloquei as maçãs e coloquei direitinho. Eu ainda vou tirar essas coisinhas aqui. Vou colocar aqui as negocinhas. Que é super lindo. Então, se vocês quiserem, vai lá no meu Instagram. Que vocês vão ver tudo direitinho. Meu Instagram é só no Cássio. Vocês vão ver se você vai lá e vai aparecer. Olha que congel... Olha aqui. Aqui ficou esses iogutes. Esses assim. As coca. Minhas duas garrafas de água. Aí aqui ficou. As ameixas. As ameixas. As maçãs. Os pudim. Os vitamino. Aí aqui tem os iogutes da Thalita. Tem mais todinhos lá atrás. Suco. Água de coco lá atrás. O negócio da Thalita. Aí aqui também comprei, gente. Esses iogutes. Só que de tubinho. É... Frutic... Fruticelum. Tá? Tubinho. Então, minha geladeira ficou assim. E aqui no congelador. É... Gente, já gelou. Gente, eu choquei. Mas, gente. Ficou muito legal. Gostei muito. Então, se vocês também tiverem gostado. Deixem bastante like. E se inscreve aqui no canal. Beleza? Foi isso. Tchau, tchau. 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 Tchau.